não descobriu que está te engordando, ou seja, a pessoa ela sai fazendo qualquer loucura para emagrecer, então ela quer emagrecer, daí ela começa a comer menos, ou ela fecha a boca, ou ela passa fome, ou ela toma remédio, mas ela não entende a causa que faz com que ela engorde. Então, por exemplo, se você está com dor de cabeça, se você toma um remédio, você elimina a dor, mas você não entende de onde que vem aquela dor de cabeça e provavelmente ela vai voltar, então você tem que entender o que que faz com que você tenha dor de cabeça para que você deixe de ter dor de cabeça. Muitas vezes a pessoa está com dor de cabeça porque faltou água no corpo, então ela só precisa se hidratar, então se ela se hidratar adequadamente, ela não vai ter dor de cabeça. Às vezes ela comeu algo que mexeu no fígado dela, deixou ela indisposta e aí teve dor de cabeça, então ela entendendo o corpo dela, entendendo o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, o que ela pode fazer? Ela pode selecionar os alimentos que não vão mais fazer parte da rotina dela. Por exemplo, o chocolate é um alimento que pode trazer dor de cabeça para quem já é sensível a isso. Alimentos com derivados do leite, por exemplo, os queijos também é um alimento inflamatório que pode levar à dor de cabeça. Então tem várias coisas que podem acontecer que fazem com que você acabe tendo um problema. Então a melhor coisa que você tem que fazer é identificar. Então você olha para a sua vida e percebe, eu sou gordinha porque o ambiente que eu estou inserido, a família que eu estou, o pessoal come muito, come exagero, a mesa tem que sempre ser farta, cheia de gloseimas, a qualidade do alimento não é bom. O que que está acontecendo? Olhou para isso? Esse é o ambiente que você está inserido. aí você vai ver os hábitos que você tem. De repente a sua casa até que é saudável, mas de repente você está trabalhando e lá no ambiente de trabalho o pessoal é muito festeiro, faz sempre aqueles coffee breaks, sempre nas reuniões tem comida. no lugar, no lugar eu trabalhava numa empresa, só para vocês terem uma ideia, era uma empresa que eles forneciam na cozinha, tinha pães, tinha manteiga, geleias, tinha sucos diversos, tinha vários tipos de cereais para quem queria tomar café da manhã lá, aqueles cereais açucarados, né? que a gente sabe que é puro açúcar e farinha, que mais, tinha paçoquinha, então sempre tinha paçoquinha, que é só açúcar e amendoim, tinha, que mais, frutas? tinha, né? Tinha banana, tinha uva, sempre tinha, e aí alguma fruta da estação. Bolachinhas também, bolachinha de chocolate, bolachinha de leite, então isso sempre tinha na cozinha, você podia chegar a qualquer hora você encontrar isso. é óbvio que a maioria comia muito da paçoquinha ou das bolachinhas, tinha bolacha salgada também, então às vezes você está num ambiente que não proporciona alimentos saudáveis, assim, e aí você acaba na ansiedade, na correria, comendo aquilo ali. E aí tinha muito coffee break, porque tinha muitos eventos, tinha muita festa, então sempre que tinha festa era regada, muita comida, muita bebida alcoólica, o que mais? Tinha também o pessoal no setor, às vezes, à tarde, eles estavam lá com frio, entediados, enfim, ah, vamos pedir um cento de salgadinhos, às vezes pediam de coxinha, de vários salgadinhos mistos, né? Então era uma loucura. Então se você não se cuidasse, você ia acabar entrando na onda ali, naquela vibe, e acabaria comendo, e quando você vê, né, depois de um tempo, é um, dois, cinco quilos a mais na balança. Então às vezes é o ambiente que você está. Então você olhou o ambiente, ok, o ambiente está ok, você tem algum problema no seu corpo, por exemplo, você come sem comer fibras, você come alimentos industrializados o tempo todo, você não tem um bom intestino, não funciona regularmente, você não vai no banheiro, você tem prisão de ventre, isso é um jeito, você tem muito problema de refluxo, ou gastrite, ou má digestão, Então tudo isso mostra que algo está em desequilíbrio. Então isso é saber a causa. Se você tem isso, por exemplo, o teu intestino não está funcionando direito, provavelmente você não vai emagrecer. Então você vai ter que desinflamar o seu corpo, então é essa inflamação que faz com que você acabe não emagrecendo, acabe engordando. Então entender a causa é agir na causa, não agir no efeito, na consequência. Aí dessa forma você consegue o resultado que você quer.